salve família tudo bem tudo beleza é ver se o henrizinho deixa eu gravar mais esse vídeo pra vocês né henri ó o henrizinho tem esse olho vermelho aí filho com flash aqui da câmera henrizinho adora uma caixa de som galera ó papai quer gravar aqui beleza é que é participar quer participar calma mamãe chegou ali então vamos lá galera o que interessa aqui ó esse aqui é o alto-falante né subwoofer e já tomou a caixa no meu braço galera é do philips né fwm 996 é todo emborrachado bem resistente isso aqui ó gostei muito dele olha é diferente estou só aproveitando aqui a oportunidade né de mostrar ele para vocês fora da caixa né galera ele é muito assim apesar de ser pequeno 8 polegadas é bem pesado né vou mostrar aqui ó eita dá trabalho para fazer galera o teste né ali ó 180 w seis homens é uma numeração aqui galera essa marca aqui tá pesquisando sobre sobre essa marca galera galera isso é muito top é da europa né é muito top muito top mesmo muito interessante assim os produtos dessa marca de teste e aqui galera caixinha né do panasonic ó ali ó o panasonic zinho ali né você é a caixa e 660 eu aproveitei também eu tirei aqui o twitter só twitterzinho galera se não me engano só que são duas polegadas e olha que o tamanho do ímã dele já vi que aqui no no fio né aqui ó ele tem aqui só não vou desembalar galera tá tudo bonitinho originalmente é tem aqui o o que fala tem um capacitor né um capacitor e aqui acho que é o midi de arranjo ele não especifica é uma que fala aí pendância né mas eu tô com multímetro ali vou verificar e falo para vocês é então só para mostrar detalhes desse projeto né isso aqui vai virar uma caixa de som lá do nosso carro né que ela se encaixou perfeita vou utilizar com amplificador original né do philips né adaptado no claro no som do carro aqui já fiz o corte né que o esse amplificador ele vai entrar aqui ó né ele vai entrar aqui vai entrar também a fonte de alimentação ó deixei os furinhos aqui da fonte e a caixa bem 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 maneira né ó bem resistente mas para mim isso aqui nem mdf não chega a ser um mdf ela só tá descolando assim só adesivo mas não tem nada esfarelando a caixa está perfeita então bora para montagem né aqui a parte é frontal né o espelho da caixa ó eu queria até lavar galera só que vai dar tanto trabalho vai estar muito sujo de repente eu até lavo isso daqui e e vamos bora montar aí a criança né ainda vou mexer no amplificador também tá eu vou colocar ele no modo estéreo tá eu coloquei no modo mono porque aí o sub fica muito potente só que aí eu vou voltar para o original até para não tirar as características né original do som tá bom é isso galera encontro vocês no próximo vídeo aí ansiosos aí para botar esse projetinho para funcionar e é isso participe nos comentários aí deixando a sua opinião sua crítica sua dica que é muito importante para o nosso canal beleza tchau tchau em